Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola e hoje nós vamos falar sobre os processos de revalidação de diplomas, de títulos que são adquiridos em universidades e instituições fora do Brasil, especialmente aqueles títulos de pós-graduação escrito-senso, ou seja, mestrado e doutorado e especificamente também no Mercosul. Para falar sobre isso, estou recebendo aqui o professor Davidson Bandeira. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Ok, muito obrigado. A satisfação é muito grande, sobretudo pelo caráter de utilidade pública, para que se possa dar uma contribuição salutar para desmistificar toda e qualquer interpretação espúria quanto à legalidade, à juridicidade do processo de revalidação, que tem um amparo legal inquestionável baseado em princípios inalienáveis na nossa Constituição Federal do Brasil. Portanto, não é um fórum de discussão jurídica que se possa dizer, eu penso, eu acho, é cumpra-se. O Brasil, ele assinou o Acordo de Assunção, que é de março de 91, entrou oficialmente no Acordo de Assunção em 96, pela representação diplomática da presidência do nosso país, e dessa feita não existe nem sequer vacatuleges, vacatuleges, o que nós chamamos em direito de período de transição, para que obtivéssemos a eficácia dessa legislação. Então, não é um caso de discussão sobre a eficácia da legislação, ou mesmo sob o expediente de uma vacatuleges. Nós já temos a eficácia dela, e ela tem que ser cumprida, e ela tem sido cumprida. O MEC jamais se colocou contra, nem a Comissão Nacional de Educação, nem a CAPES, nem qualquer instância. Portanto, o que nós temos sido acometidos de Oiapoque ao Chuí do Brasil, são os achismos, fruto de uma absoluta ignorância. Até porque, quando os funcionários públicos, ou profissionais dessas instituições privadas, têm dúvida quanto a ingressar num curso de mestrado ou doutorado no âmbito de países do Mercosul, especialmente no Paraguai, onde eu trabalho, e por conta de um medo de que esse curso vá ter ou não o reconhecimento, e sofrem algum tipo de lobby, algum tipo de crítica, isso não pode ocorrer com uma instituição pública. É um crime, inclusive, praticado contra uma cláusula pétrea. Perfeito, professor. Como o senhor disse, nós somos uma emissora pública, e o que fazemos aqui é tratar de temas de interesse público. Esse bastante interesse para todos que nos acompanham. O que a gente vai fazer aqui é tirar algumas dúvidas. Obviamente, pelo tempo limitado do programa, a gente não pode falar de todas as dúvidas. Algumas ainda restarão ao final do nosso tempo. Mas vamos tentar otimizá-lo aqui ao máximo possível. Primeiro, existe uma diferença entre essa revalidação para cursos de graduação e aqueles outros de pós-graduação? Sim, o processo de revalidação, ele segue o mesmo ditame. Na verdade, o que vai prevalecer na revalidação de um protocolo de uma graduação é a carga horária. A carga horária é o primeiro elemento que deve ser levado em consideração e as condições legais em que esse indivíduo ingressou. Se eu vou ingressar num curso de graduação em universidades paraguaias, a primeira coisa é que a minha ficha 19 vai ter que estar com o apostolamento de AIA, visto que o Brasil entrou no acordo de AIA em 2016. Então, eu preciso conferir fé pública em caráter internacional para que essa minha matrícula esteja condizente com o órgão competente que emitiu a documentação e que, portanto, informa ao Ministério da Educação do Paraguai esta legitimidade. O outro ponto é requerer ao Ministério da Imigração do Paraguai a condição de estudante. E os vistos de estudante, eles só são requeridos por quem tem rigorosamente passaporte, porque é uma condição de estudante e não de turista, portanto, não é um caso de ingressar no Paraguai ou em um país do Mercosul com IRG, porque é uma condição distinta, é uma condição de estudante, carece do passaporte e carece também da emissão de um nada a consta criminal requerido por qualquer cidadão brasileiro no site da Polícia Federal, reconhece-se a validade do documento no próprio site e desta feita faz-se em um cartório autorizado o processo de apostilamento de AIA no documento original. Portanto, nada a consta criminal com apostilamento de AIA acompanhado do passaporte, do IRG, da certidão do nascimento quando solteiro, certidão do casamento quando casado e também esses documentos devem estar apresentados com cópias apostiladas em AIA, porque essas cópias, elas ficarão sob posse do Ministério da Educação do Paraguai e também sob posse do Ministério da Imigração. Portanto, todo o processo de estudo está amparado. E também não haverá, por exemplo, a solicitação de uma tradução. A resolução número 3 de 2016, publicada em diário oficial da União, já descartou a possibilidade de tradução juramentada. Portanto, o espanhol não carece mais, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, conforme a publicação diário oficial em 2016, de tradução juramentada. Perfeito. Tradução. Isso era a próxima pergunta que eu estava engatilhado aqui para fazer. Para instituições do Mercosul, que obviamente tem a língua pátria como espanhol, então é desnecessário, é isso? Desnecessário. A resolução número 3, devidamente publicada em diário oficial e de fácil acesso nos sites institucionais do Senado, na Câmara Federal, no próprio MEC, qualquer pessoa que colocar a resolução número 3 de 2016 vai conseguir acessá-la. Sugiro que possa baixar de uma instituição confiável, de um site, de um sítio virtual confiável e esse deve ser os sites oficiais do governo, né? Existe algum tipo de restrição para a revalidação desses títulos? Não, não há nenhuma restrição. A restrição é não se enquadrar nessas condições jurídicas. O indivíduo não tem passaporte comprovando a entrada e saída, portanto é um elemento que é contrário à validação, porque é um elemento que não constitui a procedimentalidade administrativa. Também não vai ter em suas mãos a cópia autenticada em cartório brasileiro do visto estudantil, que é um documento internacional, entregue geralmente de 3 a 6 meses depois do pedido junto ao Ministério da Imigração do Paraguai. Mas no ato da requisição no Ministério da Imigração do Paraguai, ele já sai em mãos com o protocolo que formaliza a oficialidade do seu pedido. Existe diferença nesse procedimento de outros países? O senhor citou reiteradamente a questão do Paraguai, onde o senhor atua de forma mais veemente, cotidianamente. Sim. Porém, a gente percebe principalmente em relação à Bolívia, que está aqui muito próximo, etc. Há diferenciação? Sim, sim. Existem o que nós chamamos de idiosincrasias. Existem detalhes que merecem ser avaliados. Mas todos eles passam por uma questão de ordenamento interno, porque cada estado é soberano. E em respeito a essa soberania, o órgão competente, que é o Ministério da Imigração, que é o Ministério da Educação daquele país, ele vai dar todas as orientações de seguridade jurídica. Vamos lembrar que houve um programa de governo no Estado brasileiro que foi o Ciências Sem Fronteiras. E ele só pode ter sido instituído porque havia uma segurança jurídica para permitir a entrada e saída de estudantes do Brasil, cursando graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, com condições jurídicas que estavam sendo amparadas pelo Estado brasileiro. Antes desse programa de governo, já havia, já era absolutamente comum o intercâmbio científico de graduação, mestrado, doutorado, especialização, há décadas no mundo. E quando não havia, por exemplo, a participação do Brasil no acordo de AIA, o que previa o apostolamento de AIA. Então, o órgão consular é quem concebia o selo de validação em caráter substitutivo ao apostolamento de AIA. Hoje, o senhor explicou aí bastante detalhadamente a questão do ingresso no curso no exterior, particularmente aí no Paraguai. Porém, quando esse aluno regressa ao Brasil, essa revalidação, ele tem que solicitar essa revalidação. Em qual órgão? No MEC, em qualquer universidade pública, como é que funciona isso? Sim. Conforme a resolução número 3, que ela já veio de uma resolução número 2, já veio de uma resolução número 2 de 2005, 2007, 2011. Então, essas resoluções foram sendo ampliadas desde o decreto legislativo 800-2003, do Senado Federal. Então, esse decreto, ele disciplinou o processo. E o projeto da Comissão de Comércio Exterior do Senado, de autoria do senador Roberto Requião, e com a relatoria da Comissão de Educação do senador Cristóvão Buarque, disciplinou em 2012 o processo de revalidação. Portanto, toda e qualquer universidade federal, estadual ou privada, com o mestrado e doutorado reconhecido e autorizado pela CAPES, ele tem o dever de fazer esse processo de revalidação. Ele não pode negar-se. Pelo contrário, ele tem que adequar-se ao que trata a resolução número 3. Portanto, nenhuma universidade federal, ela pode negar-se. Se o título, ele é o artigo 48 da LDB 9394, barra 96, parágrafo 3º, não é? Portanto, veja a temporalidade. 1996 da LDB, artigo 48, parágrafo 3º. Ele é quem reza que esses títulos precisam ser revalidados, não é? nas instituições federais, em nível de equivalência ou em nível superior. Portanto, a revalidação jamais será avaliar a igualdade curricular, a igualdade do objeto, do mérito do que foi estudado. A habilitação precisa ser avaliada quanto à equidade. Igualdade não. É ilegal e é um crime de lesar a Constituição Federal deste país. Vamos enfatizar um pouquinho mais isso? Porque muita gente, às vezes, fica com dúvida, achando que é necessário essa revalidação em algum conselho regional, por exemplo, ou junto ao MEC. O senhor está dizendo o que está na lei, na legislação, que a necessidade é junto à instituição de ensino brasileira. Assim que é. O que está colocado, ipsis literis. Eu estou aqui com o documento, a resolução está aqui em minhas mãos. Eu tenho duas resoluções aqui nas minhas mãos. Uma publicada no Diário Oficial 2811-2017, que fala da hipótese dos cursos semipresenciais, não é o caso, porque mesmo um curso semipresencial parte no Brasil e parte no estrangeiro, ele precisa passar por publicação dessa autorização pela CAPES. Portanto, eu tenho aqui em minhas mãos a resolução que qualquer cidadão brasileiro pode encontrar. Qual o número delas, só para as pessoas? Exatamente. Aqui eu aparecer, colegiado da Comissão Nacional de Educação, 462-2017, publicado no Diário Oficial, no dia 28 de 11 de 2017. Sessão 1, página 39. E a resolução de que trato, que fundamenta, ou seja, que disciplina o artigo 48, parágrafo 3º da LDB, é a resolução número 3, de 22 de junho de 2016. Portanto, é a vigente. E é ela que trata, não é? É ela que trata aqui, de forma muito clara, no capítulo 3, quando versa sob dois diplomas de pós-graduação, estrito senso, pagina 5, ela versa aqui de forma muito clara quanto aos elementos que precisam ser preenchidos pelo particular para que ele possa requerer a validação, a revalidação do seu título. Desde que ele tenha, obviamente, o visto estudantil requerido, no caso do Paraguai, no Ministério da Imigração do Brasil, perdão, do Paraguai, e o seu passaporte indicando a presencialidade. Então, esses são dois documentos imprescindíveis para ingressar com o processo administrativo. Não se trata de requerer uma nova defesa ou questionar a qualidade e a soberania de uma instituição paraguaia. O Brasil, ele é membro do Mercosul e não pode questionar a soberania de uma instituição de qualquer país membro do Mercosul. Isso é um crime e que está passivo de representação nos fóruns competentes. Destaque-se aí o próprio Parlaçu. Perfeito. Quanto tempo demora esse processo, em média? De seis a sete meses. Mas a própria resolução, ela fala do rito simplificado e do rito alongado. Se a instituição não revalidou ainda nenhum título, ela tem até 180 dias do ato, do protocolamento do processo administrativo para apresentar o seu parecer. Se a instituição já revalidou um título, ela tem até no máximo 90 dias para fazer essa revalidação. Até porque se não fizer, o indivíduo pode entrar com um mandato de segurança e entrar com uma ação de responsabilidade contra a instituição ou contra aquele que no exercício da função cerceou um direito a pedir legítimo. O senhor já citou aí que a tradução de documentos não é necessária. Mas às vezes as pessoas também podem ter alguma dúvida se é preciso realizar algum tipo de prova de revalidação ou uma atividade extracurricular, alguma coisa qualquer. Não, não, não. Não é preciso fazer prova, não. No caso das instituições do Paraguai, a Universidade Delsol, que é a universidade de mestrado em Direito em Administração, Educação e Saúde Pública, que eu sou diretor do programa Brasil. A carga horária dos nossos programas de mestrado é superior à do Brasil. Portanto, nem se fala aqui em equivalência e sim em superioridade às do Brasil. Os cursos acontecem para brasileiros em língua portuguesa, seguindo as normas da ABNT, seguindo a resolução 46612, tá? A 516-2016, a 580-2080, do Ministério da Saúde deste país, baseada no Acordo de Nuremberg, que é um acordo que trata da responsabilidade com os seres humanos. E, portanto, nós temos uma carga horária de 1.250 horas para mestrado, 1.350 horas para doutorado. E essa carga horária, ela é bem superior às cargas horárias do Brasil. 500 horas aulas, em média, reservada à pesquisa científica. Temos eventos científicos produzidos para a produção acadêmica em âmbito internacional, mas para o intercâmbio daquilo que se precisa pesquisar no Brasil e daquilo que se compartilha com os países do Mercosul. Apenas para citar o inciso que trata da não necessidade de tradução juramentada, publicada pela resolução número 3. Então, nós estamos aqui, efetivamente, no parágrafo 6º. O parágrafo 6º, tá? Exatamente do artigo 18. Parágrafo 6º do artigo 18, Ipsis literis, em bom latim, assim como está escrito. O disposto no parágrafo anterior não se aplica às línguas francas utilizadas no ambiente de trabalho de pesquisa institucional, tais como o inglês, o francês e o espanhol. Fecha aspas. Portanto, está publicado, é lei, cumpra-se. Nenhuma instituição federal, estadual, privada poderá interpor uma posição contrária à resolução. Cabe o indivíduo prejudicado interpor comandado de segurança e fazer valer o caso de lesar o seu direito particular. Porque todo ato, ele é passível de responsabilidade. Assim como, me permita, o afastamento para curso, que é uma pergunta muito importante. O estudante com passaporte que requereu o seu visto estudantil, ele tem o direito de requerer baseado no regimento interno da instituição. Porém, é bom avaliar que regimentos internos não têm poder de legislar sobre matéria federal. Então, não, mas o regimento não permite. E o regimento agora tem autonomia superior a uma cláusula da Constituição. E agora, um regimento de uma casa, ela tem poder superior a uma norma supraconstitucional, um tratado, uma convenção. O Brasil, ele assinou o tratado de assunção. Portanto, ela é uma norma supraconstitucional que tem uma intervenção dentro do ordenamento jurídico, conforme reza a ciência do direito brasileiro. Que, por sinal, passa por uma tramitação bem detalhada dentro das casas do legislativo para que haja essa validação do que foi assinado no acordo internacional. Professor, a gente já está com o tempo esgotado ali, mas eu preciso fazer ainda duas questões. Peço que o senhor seja o mais breve possível nas respostas. A primeira é uma dúvida. O senhor se referiu bastante à questão da carga horária. Se, porventura, um aluno fez um curso no exterior com uma carga horária de mestrado ou doutorado menor do que a exigida aqui no Brasil, esse título ainda pode e deve ser reconhecido? E há alguma necessidade de complementação ou não? Sim, nessa hipótese, sim. Nessa hipótese, ele não tem que ter questionamento. Ele tem que haver, ele vai necessitar de uma complementação. A instituição é passível, sim, de fazer essa complementação. Não é? Agora, a resolução número 3 de 2016, ela trata, inclusive, que o indivíduo, ele pode, a universidade, ela vai ter que fazer a revalidação, se não for o caso que o senhor coloca, e que houver alguma distinção quanto à base teórica, à base epistemológica, os objetos de pesquisa comuns ao FMT, vamos assim dizer. E existe uma disparidade entre aquilo que é pesquisado na UFMT e aquilo que é pesquisado na Universidade Delsol, na Universidade Autônoma, na Universidade Colômbia. Porém, elas têm habilitações comuns. Portanto, mesmo sob essa distinção, ainda assim, a instituição brasileira vai ter que revalidar em respeito à soberania acadêmica, que é comum às universidades no Brasil, e que também é comum às universidades paraguaias, francesas, chinesas, norte-americanas. Perfeito. Em relação aos custos, para a gente finalizar, custos dessa questão de revalidação, não referente aos custos realizados. Certo. Não existe uma tabela, cada instituição pode cobrar o que for? Não, não, não. O pagamento da revalidação, ele é feito, em primeiro lugar, por taxa de depósito no Tesouro da União. Não, é uma GRU. É uma GRU. Via de regra são duas. As taxas de ordem da tramitação interna na instituição é que podem ser feitas por ela. Mas isso não permite que as instituições federais ou estaduais ou privadas criem grupos que especulem, não é? A representação de revalidação. Isso aí é crime, não é? Há que se avaliar, porque pode se enquadrar até mesmo em informação de quadrilha. Não existe essa ideia de colocar 7 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil para um processo de revalidação que eu agora dou 15 mil na mão de alguém que é da UFMT, da USP, da UFRJ, da UFPE, da UFBA para que eu consiga a minha revalidação. A revalidação se faz da sua casa, tá? Pela plataforma Carolina Bore. É de lá da sua casa que você vai fazer a cópia escaneada das suas documentações e vai direcionar para a plataforma Carolina Bore e, na sequência, o próprio Ministério da Educação vai direcionar o interessado para a instituição que vai apreciar o seu processo administrativo e, desta feita, receber o resultado positivo da sua revalidação. Agora, muito cuidado, cidadão cuiabano, muito cuidado com os cursos que são ofertados dentro do território do Mato Grosso, sob a hipótese de que são cursos internacionais. Como a própria palavra diz, internacional não é no Brasil. E, para selo, carece de autorização publicada em Diário Oficial da União e autorização da CAPES. Do contrário, é uma atuação ilegítima, ainda que hajam professores de absoluto gabarito atuando nesses cursos de mestrado e doutorado em território matogrossense. Não é possível. Ligue para o 0800 da CAPES. O 0800 do MEC é de domingo a domingo. Certifique-se quanto à validade e legalidade de cursos pseudo-legítimos oferecidos em território brasileiro, sob a chancela de que sejam internacionais. Do meu ponto de vista, a própria CAPES, ela te oferece essa lista por sigla de região do Brasil, consequentemente, por sigla de Estado da Federação e, consequentemente, em ordem alfabética, quem são as instituições que têm ou não têm mestrado no território do Mato Grosso. Portanto, não há que se lesar. Sugiro, inclusive, esta casa legislativa que providencie uma audiência pública para tratar desse tema frente ao número de lesados dentro do Estado do Mato Grosso e em todo o território nacional. Não é uma matéria qualquer. A Comissão de Educação desta casa, a Comissão de Constitucionalidade e Justiça, precisam assumir a sua responsabilidade e requerer uma audiência pública com representantes. E eu já me disponho para estar aqui, em outro momento, em audiência pública, tratando dessa questão, dessa temática, de forma mais alongada, para que se possa fazer valer o direito do cidadão mato-grossense, que não pode estar à mercê daqueles que fazem propaganda enganosa, lesando o seu direito de formação. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença, professor. Obrigado a você também que nos acompanhou. Chegamos ao final dessa edição, estouramos um pouco o nosso tempo, mas, mais uma vez, o que fizemos aqui foi tratar de temas de interesse público, porque somos uma emissora pública. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho